Loja Gearbest, produtos de qualidade com os melhores preços Caso queira algum produto em específico, me envia um e-mail com o link do produto Para que eu possa tentar um desconto para você neste produto Ou se preferir, na descrição de todos os vídeos, tem alguns produtos já recomendados por mim Com excelentes preços, certo? Promoção por tempo limitado, não percam, link na descrição E aí pessoal, beleza? Pega com mais um vídeo para vocês E hoje estou com uma personalização muito foda aqui para vocês Igual a do Android 8 Oreo, certo? A do Android 8 Oreo em sua última versão Então para quem curte personalização vai curtir mais ainda esta Porque o aplicativo por padrão já vem com o tema do Android 8 Oreo Lógico, você pode modificar ainda mais, personalizar ao seu gosto Porém ele por padrão já vem com o tema do Android 8 Oreo Então se você não quiser personalizar, você pode apenas instalar o app E ele já vai estar aí com o Android 8 Oreo Aqui eu vou mostrar para vocês que eu tenho a versão 5.1 nesse Android, nesse celular Certo? Que na minha opinião o tema aqui desse Android 5.1 já é mais bonito do que o Android 6 Né? Então, vamos mostrar para vocês qual é o app agora na Play Store Este aqui é o app Certo pessoal? Vou deixar o link para vocês na descrição E aí vocês vão baixar e depois vão abrir Clicando aqui em abrir E olha como ele fica já pessoal Tem nenhuma modificação Apenas acabei de instalar E olha como que ele fica já Muito bacana mesmo, certo? Olha como que ele é bonito E ainda tem algumas coisas que você pode fazer a mais, logicamente Personalizar ao seu gosto Mas ele já vem por padrão desta forma Olha que diferença pessoal E até aqui está ele A configuração do On Mais Ele chama o nome do aplicativo Você vem aqui e define como padrão Define o launcher padrão Clica aqui em sempre Usar esse app On On Out E pronto Olha como ele está E aí você pode vir aqui Personalizar ao seu modo Ao seu gosto Porém Ele já tem Esse tema muito bacana Do Android 8 Você abrir o menu Olha como que fica o menu pessoal Bem bacana mesmo, né? Olha que diferença que faz E dá em relação ao outro launcher Certo pessoal? Muito bacana mesmo Como vocês puderam ver Tem algumas opções a mais ainda aqui Que tem tema Para você alterar os ícones e tal Mas o mais importante É deixar igual o do Android 8 E foi isso que conseguimos E eu espero que vocês tenham gostado Um launcher muito bacana Igual o do Android 8 Para aqueles que não tem Não tem a condição De ter um aparelho novo Não vão ter atualização do Android Para o Android 8.0 A sua versão Oreo Eu espero que vocês tenham gostado Muito bacana mesmo esse tema E quem curtiu Deixa um like Se inscreva no canal E continue acompanhando Os próximos vídeos, certo? Deixe seu comentário abaixo Sobre o que você achou desse app Até o próximo E valeu!